Eu vou entrevistar um brasileiro árabe, filho de um célebre ponto-esquerda da história do futebol do Brasil e do Vasco da Gama também. Alô, Ziza! Traduza pra nós essa música, Ziza! Tudo bem, Bilton? Quanto tempo, Ziza! Foi 34 anos em Catar. Então, você consegue traduzir alguma coisa? Vou pôr um pouco dessa música árabe, ó. Tá pra entender? O Arrad quer dizer um, é um, número um, o Arrad. Então, tem vários, né? O Arrad, Equinim, é 2. Talata, 3. Arba, 4. Ramça, 5. Eu falo um pouquinho, né? E o conjunto, e o conjunto chama assim, Renato, os book-ups! Ô, Ziza! Gente, olha, eu tô com satisfação, rapaz! Olha que surpresa! Pela internet, a internet enche o saco, toca toda hora. Tem muito mala, tem muito amigo, amiga como a nossa querida Olga Chulac, maravilhosa, que não falha nunca. Mas é o seguinte, é outro dia, alguém me falou, ó, o Ziza tá no Brasil, o telefone dele é esse. E eu falei, ah, já dei pra minha produção aqui, o Guilherme se mate, e tá aí o Ziza no ar. Pra quem não sabe, gente, o Ziza jogou muita bola no Juventus, jogou no Guarani, o Ziza jogou muita bola, e depois sumiu, virou técnico, foi jogar bola lá na noite médio, virou técnico e agora tá... Voltou, Ziza! Boa tarde pra você! É, voltamos, né? Os filhos já estão lá, tem dois, dois ou três, dois moram lá. E o ano passado, já tô aqui já em São Paulo, acho que dois anos já. Porque lá, lá tem a lei deles, lá, então você, com 65 anos, você é obrigado a sair do país. Quem é de fora, quem é, quem não é Catari, nem de lá. Você que é, tem uma, completa 65 anos, você é obrigado a sair do país. E eu não queria mais ficar lá, eu poderia fazer alguma coisa lá, mas eu fiquei muito tempo fora do Brasil, de São Paulo, que é a minha terra, do Juventus, da... Então, aí, nós voltamos, eu e a minha mulher, mas os três estão lá, estão lá, os seus filhos. Como é que chamam os seus filhos? O Thomas é o do meio, ele tá fazendo agora o último curso da... Ele quer ser treinador de futebol. E puxou o pinga, né? O pai, o meu pai. E duas filhas, uma que tem... Temos duas netinhas, uma de 10, uma de 11. E tem a mais velha, a mais velha que tá trabalhando lá em Singapura. Arrumou um trabalho lá já faz tempo, já uns três anos, já que ela tá lá e ela é solteira. Então, essa aí é a tumba dos Robles. Então, a família Robles, a família do grande pinga, do pinga do Vasco, o pinga de tanto time, do Juventus, o pinga da Copa de 54, da portuguesa. Agora, curiosidade, vocês viram pessoas do mundo, né? Tanto jogador do passado e tal. Osisa, a tua filha, que tem dois filhos, o pai é árabe? Não, eu não conhecia. Ele foi goleiro aqui do Brasil. Ele foi goleiro do Flamengo. Foi do Flamengo. Depois foi jogar no Guarani. Era o... como é que é o... Já tava com ele na cabeça. Tô falando dele hoje. Acho que a minha mulher sabe. Peraí, só... A tua mulher é brasileira ou é árabe? Brasileira, brasileira. Muito bem. Oi. Como é o nome do... Nome do... Do Genro. Do Genro. Neneca. O Neneca. O Neneca que jogou um pouquinho no Flamengo. Depois aí jogou... E ele foi pra Dorra. É, tivemos dois Nenecas. O do Guarani, que morreu. E temos o outro Neneca, que jogou em vários times no interior. Inclusive no América, no Rio Preto, aqui. Jogou muito no interior. Jogou no Guarani também. Jogou. Bom goleiro. Que bom. E ele foi pra lá. Quem levou ele pra lá foi o Cabralzinho, na época. E o Cabralzinho chamou o Neneca pra ser o treinador de goleiro. E tá lá. Já tá. Acho que o Neneca já completou uns 12 anos ou 15 anos. Agora, Uziza. Conta pros ouvintes mais jovens aqui do Brasil. Vai. Você começou como teu pai no Juventus e depois? Então, o pai foi o meu treinador no Juventus. Eu jogava só de meia, um trau, de meia, um pouquinho na frente. E ele fazia... E nós fomos campeões. Era o primeiro campeonato do Juventus, mesmo, pela Federação Paulista de Futebol. Era infantil, juvenil, juvenil na época. E fomos campeões. O meu pai foi meu treinador. Só que depois aí o Manfrini, que era gente boa também, tá vivo até hoje. E foi pra Ponte Preta. Aí eu encaixei. Encaixei com meia. Meia ponta de lança e tal. E aí continuou. De lá eu fui pro... O Guarani me contratou. Aí fiquei um ano, quase dois anos no Guarani. Aí veio o Atlético Mineiro. Não sei se você lembra. Claro que você lembra. Lembro. O final contra o São Paulo, que nós perdemos do São Paulo. O São Paulo foi campeão naquela época, 78, 78. Você tá falando do Edivaldo? Não, não. Você foi pro Atlético e o que aconteceu lá no Atlético? Então, na Atlético nós fomos jogar a final do Campeonato Brasileiro. E eu joguei esse jogo. Ah, sim. O São Paulo foi campeão nos pênaltis, 78. Isso mesmo, isso mesmo. Claro que eu lembro de você no Galo. Você jogou muito lá, com a barba tipo de árabe mesmo, viu? Você acabou virando um árabe antes de ir pra lá. É isso. Mas que pena aquele título do Galo, hein, Ziza? Foi, foi, foi. Chutamos três pênaltis fora. Toninho Cerezo. Eu fiz o meu. Cerezo, o Márcio, o Márcio Gugu. O Márcio Paulada. E Paulada, é isso aí. Ele, de vez em quando, ele fugia dos treinos. Ele ia lá pra uma montanha, que tem lá perto do nosso treinamento lá, do Atlético. Aí, ele ficava lá dois, três dias, aí ele voltava. O cara... Ele mora hoje em Uberlândia. Ah, Uberlândia? É, eu estive com ele quando eu recebi o título de cidadão lá de Uberlândia. Eu conheci o Márcio Paulada. E o outro que perdeu o pênalti foi o Joãozinho Paulista. Joãozinho Paulista. E o Cerezo, né? O Cerezo foi o... O Cerezo perdeu também. Agora, Ziza, quanto tempo você ficou no Galo? No Galo, eu fiquei dois anos e meio, acho que foi também. Aí, você foi pra onde? Botafogo. Fui do Botafogo. Que não foi bem pra mim. Eu tava bem naquela época. 77, 78. Eu fui convocado pra seleção e tal. Mas, infelizmente, não deu certo. E depois do Botafogo? Botafogo, eu vim e encerrei a carreira aqui na Inter de Limeira. O Richard, Richard Drago. Richard Drago. Isso. É, foi um grande diretor do... A Inter foi até campeã, Paulista. Foi campeã, né? Em 86, né? Em 86, é. Ganhou do Palmeiras. Isso. O Mister, eu chamo ele de Mister. Tinha o Kitta, o Gaúcho Kitta, de centroavante, que faleceu lá no interior do Grande Sul. Isso mesmo. Mas, Ziza, eu tava muito curioso em falar com você, cara. Primeiro, porque você era filho do... Você é um filho do Pinga. A lenda Pinga. O Pinga jogou bola demais, né? Muito, muito, muito. Entendeu? O Pinga foi muito melhor do que o senhor. Mas o senhor também jogava muita bola. Todo time grande queria te contratar. Ah, e você acabou indo realmente pro Atlético Mineiro, ir pro Botafogo. Isso. E o Pinga, morreu com quantos anos, teu pai? O pai morreu com 72 anos. E ele... Eu tava até... Eu tava lá em Dubai. Ele não tava nessa época. Eu fui contratado, arrumei um trabalho em Dubai, pra ser assistente de um clube lá. E... Acho que ele morreu em 96, foi. 96, parece. E pra quem não sabe, o Pinga foi revelado pelo Juventus ou pela portuguesa e foi pro Vasco? O senhor jogou nesses três times? Só. E aí, ferrou na volta. Na volta, ele ainda jogou seis meses. O Juventus, mas já como assistente, já não jogava mais, né? Ele era só tipo coordenador dos Juventus. E por que você, molequinho, viu muito o Pinga jogar? Porque o jornalista Mauro Betting, ele fala que o Sabino, ponto esquerdo do São Paulo, jogava mais que o Pinga, né? Precisamos internar o Mauro Betting, viu? O filho do Pinga. Ele era bom mesmo? O pai, uma vez eu fui assistir, eu já morava no Rio, né? Em 60 e... Em 60 e... Quantos eles foram pra lá? É, foram em 53, depois que eles ganharam, o pai jogou no... Foi o primeiro torneio que a Seleção Brasileira ganhou fora daqui do Brasil, né? Que foi a... É uma... Um torneio que tinha que foi, não sei se foi... Foi aqui na América do Sul. E o pai jogou esse jogo. Mas o mais legal foi que não tinha um amigo nosso lá, ele era argentino ainda, morava lá na Ilha do Governador. A gente morava na Ilha do Governador. E ele me levou pra... Pro campo, né? Maracanã. E nessa... Nesse jogo, foi um jogo amistoso. O Vasco jogou contra o Didi, que nessa época ele foi pro... Ele foi pro Real Madrid, né? Real Madrid com o de Stefano. Isso mesmo. E eu fui lá. E eu sei que esse jogo, meu... Eu... Pô, é a primeira vez que eu vi num... Um Maracanã assim e tal, meu pai jogando. Eu sei que teve um pênalti. O cara lá em... Passou, meu pai entrou no primeiro pau. Só desviou da bola assim. Tchum! Gol do pai. Ah, foi. Até hoje eu lembro disso, né? Então, o pai marcou muito. O pai foi um dos maiores ativeiros da época, do Vasco. A não ser o nosso gol... Como é que é o... Que tem agora? Dinamite, Romário. Romário, Romário, é. Eu acho que foi o Romário e já passou um pouco o meu pai. Mas o meu pai fez uns 400 gols. Um negócio assim, 400, 500 gols na época. Eu devia saber, mas eu tô em dúvida aqui. O Pinga jogou a Copa de 54? Ou não tem nenhuma Copa na vida dele? O pai jogou em 54. Ah, na ciência. Ele foi... O primeiro jogo foi contra o México. E o pai fez dois gols. E no próximo jogo aí, eu não sei o que foi. Tiraram o meu pai e mais um jogador aqui de São Paulo. E ali perderam, ali foi o... Ele falou que ele... Eu sempre conversava com ele, né? E ele falou que o... De Bucarest, um baita jogador da época. E depois esse rapaz foi jogar no... Foi jogar no Real Madrid. Jogou vários... O cara... Esqueci o nome dele agora. Mas um baita jogador. E o que me desse cara... A seleção desse rapaz. Que foi a campeã. Na época. Em 54. Então, em 54 deu a Alemanha, né? Alemanha ocidental, não foi? Na final... É, foi em segundo. Acho que foi em segundo. Então ele é jogador húngaro. O húngaro... Deve ser o Puskas, então, pô. Isso mesmo. Eu fui porque... Eu fui já... Saindo do Catar. Eu tinha férias. Então... Eu quis conhecer o lugar. Onde o meu pai jogou e tal, né? E foi esse mesmo. O papai falou que ele jogava muita bola, esse cara. Ele jogava. Tanto é que temos o Prêmio Puskas. A homenagem da FIFA. O gol mais bonito do ano. Agora, só pra completar. Olha pra você ver a portuguesa. Como é que era forte em 54. Portuguesa, você tá sabendo aí. Tá fecha, não fecha. Pra 54 da Suíça. O Zezé Moreira. A seleção brasileira levou... Djalma Santos. Levou o meu amigo Brandãozinho. O Antenor Lucas era investigador de polícia no fim da vida. Trabalhei com ele no Detran uns 8, 9, 10 anos. Levou o Djalma Santos. Levou o Brandãozinho. Levou o Pinga. E tinha mais jogador da portuguesa nesse time aí. Que tá me faltando alguém, viu? Porque a portuguesa era um espetáculo. Era um grande time. Aquele ataque monumental que a portuguesa tinha. E hoje você chegou de viagem do Oriente Médio. Tadinha da portuguesa, hein? Agora, você vê. O Juventus, que é menorzinho. Mas tá firme lá. Ninguém tirou meio metro do terreno da Rua Javari. Entendeu? Já a portuguesa tá fecha, não fecha, viu, meu caro Zezé? É, eu sei isso. Eu sei isso. Eu acompanho muito a portuguesa, né? Tenho... Principalmente quando... Agora eu tô mais aqui no Rio de São Paulo, no Brasil. E é uma... Uma coisa muito ruim, né? Fica um negócio muito chato. Mas, sei lá, os caras que sabem aí, né? Ô, Zezé, só uma pergunta indiscreta. O teu pai, se joga hoje... O Pinga seria... Aliás, tinha Pinga 1 e Pinga 2, né? Teu tio jogava também, né? O tio Arnaldo. Arnaldo Robles. Então, veja bem. Se o teu pai, o Pinga, o Pinga 1... Se ele joga hoje... Ele é titular do Real Madrid, do Barcelona... Sabe? Dessa atimaiada tudo da Europa. E naquela época do futebol romântico... Desculpa fazer essa pergunta indiscreta. Mas o Pinga nem ganhou dinheiro. Deve ter deixado uma casa na moca... Uma casa no Carindé... Ou ganhou muito dinheiro? Não, o pai ganhou, né? Quando... Quem rodava o dinheiro mesmo era a mãe. Porque a mãe tinha trabalhado no banco... Então, ela que... Ela que fazia as coisas, né? E o pai, né? E acompanhava, é claro. E... Comitê? Desculpa. É, e ganhava-se muito pouco. Mesmo gênio como era teu pai. Não, não. O pai, na época... Pra mim... Pra mim, que tinha mais... Tinha jogadores bons também, na época. Mas o meu pai deve estar entre os cinco melhores da época lá... Tranquilamente. É um cara bom. Nunca foi de... De... De tomar sua cervejinha. Sei que quando... Eu era pequeno... Eu morava no Rio. Então... Ele... Quando ele chegava em casa de jogos... Tomava... A mãe já preparava lá uma salária pra ele... Uma cervejinha só. E... E era isso. Era muito bom. E o que que você vai fazer agora, Aziza? Campinas, feliz do pessoal do Guarani ouvindo você... Pessoal do Juventus... Pessoal da Portuguesa... Pessoal do Vasco da Gama... Quer dizer, do Botafogo onde você jogou... E o Vasco onde o teu pai pinga... Foi maravilhoso, espetacular. Entendeu? 50 ele não jogou, né? 50... Não... Eu acho que não. Acho que foi em 52 que ele foi pro Vasco. Ah, tá. Depois desse campeonato que teve, né? Que ele jogou as competições dos países aqui... Então, em 54 ele foi pra Suíça... Foi. Mas como jogador do Vasco. A portuguesa deu o Djalma Santos... E deu também o Brandãozinho... Brandãozinho. Amigo de paz. Gente, boa. Antenor Lucas era o nome dele. Ah, é? Ô, meu caro pinga... Mas que bom falar com você... Você ainda usa aquela barbinha mesmo? Não, não... Aquilo era pra dizer que eu era mais homem. É que você tinha um queixo pequeno, né? Então a barba ia pra tampar o queixo. Nossa... Até hoje eu tenho esse queixinho aí. Ô, Ziza... Foi um prazer falar com você, viu? Ah, que é isso. Prazer é meu, poxa. Um grande abraço, viu? Tá bom, pra vocês aí também. Muito obrigado. Tá aí 40 anos de Oriente Médio. Brincadeira, né? O futebol é maravilhoso.